A depressão, depressão ela é uma soma de vários caminhos, vividos e não vividos, isso ele oscila entre uma pessoa e outra, nem sempre está levado a ideia de tristeza, como as pessoas falam, coisa assim. A depressão não pode ser um vazio, pode ser uma tristeza, pode ser a falta de algo, a não realização de alguma coisa, enfim, a pessoa ela para num estado em que ela não quer ir adiante, um próprio medo lá atrás, alguma coisa em outras vidas, enfim, uma série de fatores, então assim, quando a pessoa tem um objetivo maior, aquela vontade de fazer coisas, ela deseja algo, ela busca algum caminho, enfim, ela tem uma motivação para isso, então não tem como se deprimir, então a falta de um objetivo, de um ideal, de um caminho, ele leva a isso. Uma coisa que acontece naturalmente no mundo é a falta de amor, a falta de amor próprio, então as pessoas quando buscam se amar, se cuidar, dar mais atenção para si próprio, começa a mudar isso, o amor ele é um impulso endócrino, então o que acontece? Com essa falta de objetivo, com esse vazio, as vezes uma tristeza, o sistema endócrino entra em parafuso, em pânico, algumas glândulas param de funcionar, cada pessoa responde de uma forma e naturalmente, é claro, a enfermidade vem junto, aquela queda violenta que as pessoas vivem aí, por exemplo, uma crise de autoimagem, mesmo que aconteceu agora, com esses dois anos de reclusão, as pessoas ficaram aí, talvez em casa, perderam o contato com o mundo e fora, não conseguem retomar, não conseguem voltar, então o resgate da autoimagem, então é necessário criar a esperança, colocar atenção no amor próprio, então assim, coisa simples, usar a cor rosa, um quarto sorroso, procurar ver coisas alegres, programas, filmes, e não é necessário ficar saindo, passeando, não é isso, não é sair para fora, não é viajar, não é isso, isso é uma fuga, você tem que ter coragem de mudar a sua vida dentro de casa mesmo, por que não, então procurar ler um livro que te preencha, começar a buscar um caminho, e você vai ver que isso começa a sair fora, por exemplo, mesmo a aquisição de um bichinho, de um animal, ele vai te ajudar bastante, muitas pessoas não querem saber de responsabilidades, não querem saber de cuidar de ninguém, e aí está o negócio, né, falta de objetivo, falta de cuido, falta de zelo, e quando você tem alguém para cuidar, a coisa muda, então vários caminhos podem te levar a melhorar, então tudo é simples, por isso que assusta, e tem pessoas que aí entram em medicação pesada, uma série de coisas aí, que a tendência é declinar, e enquanto que você dá atenção a uma vida simples, uma alimentação simples, não falando nada saudável, esse papo de alimentação saudável é que cada um sabe o que come, cada um cuida da sua vida, mas eu digo assim, comer o que gosta, fazer o que gosta, né, sempre com moderação, te leva aí a grandes caminhos e realizações, e por que não, a felicidade, a alegria, e assim por diante, ser simples, ser o que você é, se aceitar, né, independente de qualquer coisa, a aceitação, ela faz parte disso, a aceitação, ela soluciona metade das situações, metade das coisas, né, o próprio bichinho, animal, gato, ele soluciona aí metade dos seus problemas, então as coisas começam a ficar mais ou menos aí em ordem, né, então, é, cada caminho, ele tem um caminho simples para se colocar as coisas em ordem e fazer tudo funcionar, então, é uma questão de voltar para dentro e buscar aí a melhor forma, então, você pode ir testando aí, fazendo tudo o que eu te falei, você vai ver que em breve tudo se acerta, tudo se ajeita, e as coisas acontecem, mesmo a questão financeira, tudo, né, quando você está triste, quando você se desliga da vida, tudo passa a não funcionar, né, quando você dá atenção, tudo passa a se encaixar.